Foi com essa carinha de santa Que você sempre me humilhou Nos momentos que mais eu amava Com um outro você me enganou Esse alguém que ganhou o seu carinho É mil vezes pior do que eu Mas lhe dou o troféu da vitória Por ganhar esse amor que foi meu Muitas vezes quando lhe beijei Percebi os seus lábios molhados Não sabendo que antes de mim Outros lábios havia beijado Atrás dessa carinha de santa Um demônio feroz se escondia Só por Deus foi que eu não morri No inferno de dor que eu sentia Hoje após meu martírio de dores Eu lhe digo com muito prazer Que do seu maldito veneno Me curei e não vou mais morrer Seu amor mentiroso é um lixo Que os lixeiros terão que queimar Para não misturar seus micróbios No ar puro que eu vou respirar Muitas vezes quando lhe beijei Percebi os seus lábios molhados Não sabendo que antes de mim Outros lábios havia beijado Atrás dessa carinha de santa Um demônio feroz se escondia Só por Deus foi que eu não morri No inferno de dor que eu sentia